Olá, olá! Eu sou o Estevão Marques e vou ensinar para você uma brincadeira que vai auxiliar na alfabetização do seu filho e também dos seus alunos. Nada melhor do que entrar nesse universo da leitura e da escrita se transformando nas letras. Com muita música, com muita dança, trabalho cooperativo, você vai trabalhar a parte motora, sensorial, cognitiva, emocional e criativa da criança. Então, saboreie essa brincadeira mirabolante. Eu vejo o E, 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 Procurando bem, eu sei que bem. No fim do Piauí, eu vejo o I, 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 Procurando bem, eu sei que bem. Nas pontas do ovo, eu vejo o O, 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 Procurando bem, eu sei que bem. No meio da lua, eu vejo o O, 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 A, E, E, I, I, O, U. Procurando bem, eu sei que bem. No início do amor, eu vejo o A, O, 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 Procurando bem, eu sei que bem. No pé do café eu vejo E, E, Procurando o bem eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo I, I, Procurando o bem eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo O, O, Procurando o bem eu sei que tem No meio da lua eu vejo U, U, A, A, E, E, I, I, O U, A, A, E, E, I, 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 O A, 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 E, I, 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 I